E hoje não vai ter reporte, galera, pra falar a verdade, não vai ter reporte por falta de onda, o mar tem 10 centímetros, não dá pra fazer um reporte decente assim, não tem cobre, eu prefiro passar, eu passo, fica pra próxima, galera, e eu acho que é sábado, hein, sábado elas tão chegando aí, as bombas vêm vindo, tá assim a máquina desligada, mas você não espera, não adivinha o que virá, galera, é isso, vou ficando por aqui, tá, hoje tá difícil fazer reporte, vamos jogar um frescobol que tá muito bom, um forte abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aloha!